No local da batida, amigas adolescentes procuravam por pertences e tentavam entender o que havia ocorrido. Marcela tinha 15 anos e adorava sair e se divertir. Muito cheia de vida, muito intensa, muito amada, sabe? Era uma garota muito feliz, muito feliz. Ela não tinha momentos tristes na vida dela. Marcela é a vítima fatal do capotamento que deixou outras quatro pessoas feridas. O acidente foi na avenida T9, no Jardim América. Imagens de um circuito de segurança mostram o momento em que a caminhonete perde o controle e bate na porta de uma empresa. Segundo a polícia, todos os envolvidos voltavam de uma festa e o motorista participava de um racha. Passaram a noite ingerindo bebida alcoólica dentro de uma boate aqui na capital, no setor marista. E conheciam também o outro condutor do carro da BMW, que a gente já sabe que efetuavam manobras de racha pelas ruas. Assim que eles saíram da boate, eles foram um seguindo o outro, realizando essas manobras, corridas, né? E durante esse racha foi que culminou a caminhonete sair de pista e ela inclusive sai da pista que ele trafegava e repousa na pista contrária, dali da T9. Três vítimas foram levadas para o Hospital de Urgências de Goiás. Vitor Fonseca é um dos pacientes com estado de saúde mais delicado. Segundo o hospital, é gravíssimo. Ele chegou da faculdade, se arrumou, falou, tô saindo, eu falei, tá, meu filho, Deus te abençoe. E eu ficava crente que ele tava dormindo no quarto, hoje pela manhã. Então eu fiquei sabendo que teve esse racha de dois carros, né? Mas é aquela situação, são garotos novos, né? 21, 20, 22 anos, que tem uma certa estrutura e foram se divertir, só que esqueceram da responsabilidade, esqueceram que acontece muito. Porque eles esquecem que tem pai, que tem mãe, tem irmã, eu tô esperando eles em casa. Ana Luíza também foi vítima do acidente. Ela foi socorrida consciente e passou por cirurgia. A mãe conta os relatos da filha. Ela falou que só gritavam, gritavam pra parar, pra diminuir, não parava. Ela só gritava, todos eles gritavam, ficaram desesperados. Viu tudo, viu o carro tombando e ela se apegou com Deus e começou a orar, pedir pra ficar consciente, não apagar. E ela disse que viu tudo, viu o Eduardo. Foi parar no banco de trás, uma das meninas saiu de dentro do carro andando, ela viu tudo. Os outros ocupantes tiveram apenas ferimentos leves e já estão em casa. O carro era conduzido por Eduardo Henrique de Souza Rezende, de 22 anos. Segundo a polícia, ele havia consumido bebida alcoólica. O condutor da caminhonete foi trazido aqui para esse centro de ortopedia, mas deixou o local na garupa de uma moto, antes da chegada da polícia. Esses jovens que estão aí, que vão pra balada, que gostam de fazer rá, dar racha, que eles tenham mais consciência, porque viver é bom. A intenção deles era viver o que todo jovem quer fazer, viver todo dia, né? Só que esqueceram da responsabilidade.